Bom dia, bom dia pessoal! Iniciando mais um vídeo aí pra vocês, né? Empolgando! Se não é inscrito, puder se inscrever aí no canal, né? Você que não é inscrito, né? Se puder se inscrever, seja bem-vindo ao canal. Temos vários vídeos aí das 6 de 200 aí. E hoje também vai ser um vídeo relacionado a ela. Vamos fazer a pintura ali do pescoço, garganto, como vocês queiram falar, né? E de umas peças ali que compõem ele, né? Já tá praticamente tudo lixado. Hoje é sexta-feira e vamos atracar o serviço pra nós finalizar essa pintura hoje. E final de semana já começar a montar ela, né pessoal? Porque daí as aveias e os trigos estão chegando aí pra fazer a colheita. E nós temos o quê? Terminado de montar a plataforma, né? Não tá 100%. Você que não acompanhou, acompanha aí. Nós reformimos ela. Vamos dizer que foi uma reforma, né? Que ajeitemos, tiramos todas as folgas e daí eu pintei, botei os adesivos novos. A plataforma também, das 6 de 200 também vai ser colocada no novo. Só falta ter tempo em botar, né? Mas é isso aí. Vamos que vamos, pessoal. Vamos acompanhando aí. Se puder também deixar o likezão, compartilhar. Tamo aí, né, gurizada? Feito. Vou conferir o óleo e a água, né? Vamos tirar ela pra fora. Ontem aí, ó, umas partes que fiz um primer localizado. Umas partes aí que tava aparecendo a lata. Daí eu joguei esse primerzinho. E daí eu vou lixar com a lixa 600 pra empareiar com a outra tinta, né? Porque aqui o primer é mais áspero que a tinta normal. E aqui já tá lixado, lisinha, né? Pra pintar. Eu vou pegar a lixa 600 e fazer o lixamento, né? Da isolar tudo aí, né? A máquina por inteiro. E tamo aí nos lixamentos, pessoal. Mãe tá ajudando aí os gurinhos. Ó, tá lixando essa tampa lá que vai lá atrás na garganta. Pegar agora a manga, botar no lava-jato pra lavar as peças. Pra deixar de tarde pra pintar, né? Pegar a manga ali. E é isso aí, né? Daí depois de lavar tem que isolar tudo pra gente ir certinho, né? Pra de tarde não ir se atracar, pintar. Vou mostrar pra vocês quantas peças que tem lá pra pintar. Tirar essa mangueira daqui. E aí, ó. Levar lá. No lava-jato. Botar o compressor pra picar o produto. Lá nas peças. Produto bem forte, né? Já que vai pintar tem que meter produto. Sem dó, né? E aí a 6200 aí. O lava-jato aí, ó. Passei um primerzinho localizado. Vocês viram no... Não sei se eu mostrei no vídeo passado, mas enfim, ó. Onde tava aparecendo as lácteas eu passei o primer. Daí vamos lavar isso aí, bem lavado. Isolar tudo ali, né? E começar a pintar de tarde. E olha o tanto de peça que tem pra pintar, ó. Vai ser pendurado, botado na mesa. Vamos ver o que vamos fazer. Olha, ó. Tudo bem lixadinho. É isso aí. Tem mais umas duas tampas lá que a mãe tá lixando. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ficou bom até aqui Rolinho Daí aqui apliquei fundo Que não tinha nada de tinta Daí passei um fundo Daí onde tinha tinta, eu passei a tinta por cima Não passei fundo Essa daqui tá lixadinha Só tem que dar uma Saldinha nela Mas enfim E é isso aí pessoal, lá foi dado o 3 de mão As peças restantes estão lá no porão Também já foi pintado E agora vamos pras lidas das mimosas Daí talvez continuemos amanhã Amanhã eu acredito que vamos na montagem Também pintar umas peças que ficou E vamos que vamos Aí ó pessoal, esteira Tá no lugar aí Regulemos certinho Vou mostrar a altura que ficou Ficou essa altura Mais ou menos Um pouco mais de 3 milímetros Essas esteiras O único problema Delas que gasta mais os da ponta E o do meio Não gasta tanto No caso dessa emenda Seria bom Que nem na 57 Uma bala Inteirinha Inteiriça Não essas Assim né Mas enfim Daí que o meio Parece que tá um pouquinho Mais levantado Né E olha Mas tem uns Não passa um dedo embaixo Não passa um dedo embaixo Deve tá uns Quatro milímetros Cinco ali Despaçamento Apertemos aí Regulemos certinho Nos dois lados Medir certinho Ficou na mesma Também lá A folga dela Se eu consigo mostrar Pra vocês Não vai dar certo Pra muito ver Pra vocês Aí ó Vou mostrar Ó Tem essa folga aí Pessoal E não tá pegando No chão Por causa Que tu regula A altura E a tensão Da coreia Aqui da esteira Não pode ficar firme Tem que ter uma folga Senão estoura E tá mais ou menos Certo assim Vamos ver o que vai dar No trigo Se vai funcionar bem Nessa regulagem aí Daí vamos falando Pra vocês aí E é isso aí Eu queria trocar a esteira Botar uma nova Já que tava Mexendo ali Mas enfim Não deu então Vai com essa mesmo Oi pessoal Segundo Os guris estão aí Na montagem Da plataforma né Tão aí montando Umas peças né Olha ó Desse lado ali Já botei a coreia né Aqui eu até Preciso uma cagadinha né Gurizada Tinha umas coisas aqui Um suporte Que ia mais Uma polia né E aqui também Daí eu não sei Pra que servia aquilo né Então eu pintei De à toa mesmo né Eu só vou deixar Aqui o principal Que nós só tava usando Essa coreia aqui Tinha outro suporte ali Que é daqui pra lá Né E daí é uma outra polia E aqui mesma coisa Aqui que vai Essa polia que parte em dois Ó vou mostrar Quem sabe aí Pra que servia isso Né Comenta aí Ali aqui do lado Dessa Olha essa polia aí Essa daqui eu nem pintei Como vocês estão vendo Daí é mais uma polia Pequena aqui E uns outros suportes né Uns quatro suportes né Uma chapa e coisa Daí acabei Pintando né Mas eu pensei Agora Mas pra que que é isso Se não tá usando Pra que que eu vou botar aí né Então né Gurizada Gastei uns Uns 100 Uns 100 200ml a mais de tinta Mas enfim Ainda bem que era Coisa pequena Pra pintar Era só uns Suportezinho Nada Muito grande né Então acabou que Deu uma coisa por outra Mas enfim ó Já tá tensionada A coreia ó Fou de bola Já tudo apertadinho Já botei os parafusos Apertei já Botei as coreias lá Ó certinho Dei começar a montar Daquele lado lá Ali a A caixa do Do óleo né Aí ó Botei o adesivo novo Também aí ó Que tinha aí né Tá tudo guardadinho Lá as faixas da máquina Também Nem só falta o tempo De botar Tô apurando aí Porque tem uma veia Lourando ali E já tá bem amarelinha Até Acho que não sei Se daqui uma semana Não tem coleta Daí temos que apurar Por causa disso Mas tá aí pessoal Funcionada a bicha Agora vamos ir lá Pegar a plataforma Engatar a gurizada Olha ó Show de bola Vai botar as coisinhas aqui Ver se ele botou Do outro lado também Show de bola Aí ó Ó Show de bola A gurizada Liguemos ela Pra ver como é que tá A regulagem da esteira A princípio tá boa A folga ó A folga tá boa Não pode ficar muito enforcado Se não né Vocês sabem Que estoura tudo Não tá pegando no suai Tá com espaçamento Acho que uns Uns 3, 4 milímetros Quanto mais baixo Pra colher trigo melhor Mas se em casa A gente vê que precisa baixar mais Nós só pegamos e baixamos ali Nessa mola aqui Daí fica show de bola Tendo montadinha aí Ó Coreia tudo Daí pegamos e engatamos Vamos engatar a plataforma lá Beleza? Vocês vão acompanhar E aí pessoal Plataforma engatada Olha aí ó Foi até meio fácil de engatar Show de bola E agora vamos lidar ali né Aqui na arégua tem um trinquinho Daí abri com o rotativo Fazer uma saldinha né Botar uma chapinha na arégua Pra essa chapa ali Que nem tava nessa aqui ó Tem essa chapinha Que a chapa vai aqui ó Daí vamos nas lidas né E é isso aí Tchau 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 Tchau